Então galera, espero vocês no segundo Rupur Buschcraft, de 19 a 21 de julho, no acampamento Toca do Lobo, em Franca, São Paulo. Acompanhe! Segue no vídeo aí para saber mais sobre esse evento, não esquecendo é claro de já deixar aquele like aí, vamos lá! Então galera, em um lugar barulhento aqui, já peço desculpas desde já, mas eu vim por uma boa causa, estou gravando na cidade, eu detesto gravar na cidade, mas repito, eu vim por uma boa causa, eu vim fazer o chamado oficial do canal do Paulo Momento para o segundo Rupur Buschcraft, Rupur 2019, aprendendo com as antigas tradições. O segundo Rupur vai acontecer no município de Franca, São Paulo, no acampamento Toca do Lobo, dias 19 a 21 de julho, ou seja, no mês que vem, tem um mês aí para a galera se preparar ainda e chegar nesse evento. Eu certamente vou estar lá, mostrando aí a minha faca crow, vai ser lançada no evento, a versão final da faca crow, que vocês que acompanham o canal já conhecem. Eu estou aqui com o meu protótipo da faca crow, está aqui enrolada no plástico, bem cuidadinha. Essa é a faca crow do protótipo e a versão oficial do bainha, do kit completo, vai estar sendo lançada no segundo Rupur. O Dickman vai estar lá também com o seu stand, muita faca nova e mais. A gente estava conversando e nós vamos fazer um vídeo gravado no Rupur, especial sobre os canivetes Opinel, que todo mundo adora. E olha só, eu ontem adquiri mais um Opinel, esse aqui é um Opinel número 9, em aço inox, que eu vou mostrar para vocês certamente nesse vídeo que a gente vai gravar lá no Rupur. Tem muitos amigos aí pelo Brasil afora, que eu estou louco para conhecer também, então se tu me vê por lá, chega junto, vamos tomar um chimarrão, vamos bater um papo. Deixa eu voltar ali pelo stand do Dickman, tu vai ver meu banner lá, não tem erro, tu vai ver um gaúcho de cavanhaque, óculos escuros, tomando chimarrão, sou eu. Chega junto, Rupur imperdível, cara, imperdível. Quer saber quem mais vai estar lá? Já te digo, deixa eu pegar meu caderninho aqui com a minha cola. Aliás, quer saber como foi o Rupur do ano passado para saber por que eu estou insistindo tanto para que tu vá nesse evento? Dá uma olhada aqui nos cards, eu vou colocar o meu vídeo do Rupur do ano passado, assista esse vídeo e tu vai ver o que é esse evento. Todas as cabeças do Bushcraft brasileiro vão estar lá, muitos cuteleiros, todo mundo vai estar lá, galera, evento imperdível, o maior evento de Bushcraft do Brasil, se não da América Latina. Então, tu não pode perder isso daí, chega junto. Olha só quem vai estar no segundo Rupur, o Humberto Costa, é claro, com a Costa Bushcraft no Survival. Então, teremos o Coelho e seus estilingues, estou louco para conhecer o Coelho, grande amigo aí do grupo da Futularia Dickens. Bushcraft Brasil, do meu amigo Rogério Falassi, vão estar lá também, outra pessoa que estou louco para conhecer pessoalmente. Bushcraft Brasília, do meu amigo Einstein Banho, grande Einstein, pô. Mais uma presença aí de respeito nesse evento. Tá chocada aí? Com a Futularia Guadalupe, meu amigo Guilherme Guadalupe, que eu já conheci no Rupur do ano passado, vai estar lá também, com as suas belas peças de Futularia, que vocês precisam conhecer. A Futularia Dickens, é claro que vai estar com ele lá, muito lançamento, muita coisa nova, inclusive a minha faca Signature, em parceria com o Dickens, a faca Clow. Repito, sendo lançada oficialmente aí no evento. Meu amigo Vandinho, com a T-Leader, faz grandes bainhas de couro, verdadeiras obras de arte, coisa mais linda. E o meu amigo João Carmo, de Portugal, que eu estou louco para conhecer, eu adoro os vídeos de João Carmo, aquele cara que faz belos acampamentos, as margens do Rio Zezere. Direto de Portugal, João Carmo, suas colheres de pau, um cara que eu estou louco para conhecer aí. E vai estar dando oficina, inclusive, sobre as colheres de pau, a sua maneira de fazer as colheres de pau. Jonathan Santos, meu amigo Jonathan, gosta muito de arqueria primitiva, ele fabrica arcos maravilhosos. Também gosta de lascar pedras, fazer pontas e flechas, essa coisa primitiva, essa coisa antiga, que eu não sou muito ligado, devo confessar. Mas que vai poder aprender a fazer um arco com as suas próprias mãos e algumas ferramentas. O Mungo Outdoor vai estar presente nesse evento dessa vez, muito legal. Além, é claro, do Juliano Toniolo e do Batata, do Guia do Sobrevivente. Eu tive o prazer de conhecer essas duas figuras no Rupur do ano passado. E se tornaram aí grandes amigos, grandes parceiros aí do mundo do Bushcraft, da sobrevivência, do sobrevivencialismo. Vai ser um prazer aí incomodar o Batata mais uma vez. trolar um ao outro aí, fumando aquele cigarro artesanal de palha, que só eu sei fazer. E é isso então, galera. Gostaria que vocês comparecessem aí nesse evento no segundo Rupur Bushcraft, 19 a 21 de julho, em Franca, São Paulo, no acampamento Toca do Lobo. Chega lá então, vamos se encontrar, vamos conversar, vamos bater um papo. Esse evento vai ser imperdível. Tá dado o recado então, galera? É isso aí, quem gostou aí do vídeo, deixa aquele like, não se esquece de se inscrever no canal pra dar aquela força. O canal tá crescendo graças a vocês que estão aí sempre ajudando, sempre comentando, sempre colaborando com seus comentários relevantes pra tornar o canal cada vez melhor e cada vez a gosto dos inscritos. Então, é isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Não se esquece de deixar o teu comentário dizendo se tu vai no Rupur ou não e eu espero que tu vá. Falou, galera. Acompanhe! Acompanhe!